Música 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 A vacina comer, de Lady Maria, Black Cosplay, de Xumli, Samantha Jesucista, Daniel Matu, eu acho, Stanley, o Stanley foi de ontem, mas ele tava aqui, você lembra que só alguém veio por aí, ele tava aqui, foi no céu, é verdade. Olha, volte e deixe o pecado aqui. Pessoal, aqui tá na pegada do terror, pecado. Ele lembra desse negócio do terror contra a morte, aliás, que tivemos agora uma ordem nacional e a campeã de fóu brasileira fez o terror, viu? Devou o terror contra a morte, então, bem legal. E, agora, cresceu lá, também, o Ídalo Jesus de Chorona, e a Bea Friis de Gódias. Então, todos esses que receberam um ingresso, tá, e um pouco mais de uma cortesia, na próxima edição, tá? Façam lá, depois, deixem um recrutão, tá? E agora, vocês vão se virar, que eu falo, 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 que eu falo. Gente, só tem que ser. O segundo lugar ficou com a filhante Oliveira de Sanitouro. Primeiro lugar, que é o YouTube. Alguém quer dar um aviso? Bom, primeiro vai com a Samara do Neco, né? Bom, agora, como eu falei, ante-fato, né? Então, terceiro, o quarto lugar, eu tenho que fazer. Bom, primeiro lugar também pra todos. Eu acho que seria legal. Carci, lá tem que dar alguém pra lá, vem? Não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Valeu, obrigado. Bom, eu queria chamar esse resultado aqui, que foi de ontem também. Pra quem não sabe, a apresentação rola nos dois dias, todos competem com a mesma competição, tá? Então, a gente disputou ontem, se apresentou ontem e o pessoal quer aprender com o outro. Então, em quarto lugar, ficou Mario e Ricardo, Mario e Ricardo, de Goku e Sanara. São vocês? Juro? Nossa, parabéns. Vocês receberam, então, um abraço, cada um de vocês. Pra fazer isso. Aplausos. 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 Bom, vamos lá então. Em terceiro lugar, dá para vir분 a sua em grupo grupo, a Tamara e a Tarsila. O caçador é meio de uma vez, mais uma vez. Segundo lugar fica com a Cecília e a Tênis, com o Link Zelda. Link Zelda tá por aqui? Link? Eu acho que eu não vi, acho que eu não vi. Link, sim. Link Zelda tá por aí? Link Zelda, Venasa. Em primeiríssimo lugar tem que eu acho que tem a gente mais legal aqui. De anunciar a eles, né? Se ele me ajuda a anunciar o primeiro lugar, eu tô um grito que vocês pujam, beleza? Equal Pé! Equal Pé! Equal Pé! É palavra, pessoal, primeiro lugar tem que eu agradecer. E muito, muito, muito agradecer. Parabéns e São Paulo de Santa Catarina. Parabéns e São Paulo de Santa Catarina. Parabéns, minha irmã bandera. Parabéns e São Paulo de Santa Catarina. Parabéns e semicolores. Parabéns pra todos vocês, pessoal. de hoje, os desfiles, fiquem à vontade, que o Expo, muito obrigado, até a próxima edição, e um beijo para todo mundo.